tem cheiro da comida ásia central macarão no brasil e legumes também fala secreto se você quer quebrar o coração da menina russa comida comida brasileira comida brasileira comida brasileira oi gente tudo bom com vocês meu nome é olga sou russa que estuda português e hoje eu vou estudar outra parte da vida brasileira no inverno suas sopas como aconteceu que eu vou travar travar provar suas sopas eu tenho um ótimo amigo brasileiro que casinha coisas maravilhosas especial pra vocês pra esse vídeo a gente tem três supas brasileiras oi 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 alguns dias atrás eu perguntei vocês no meu instagram e qual sopa se você pode recomendar pra mim porque agora inverno e tem humor romântico para sopa e alguma suíter vamos começar a gente cheiro ótimo pra todo o apartamento quero experimentar quero experimentar quero experimentar precisa fixar meus cabelos para não achar cabelos na sopa vamos começar isso sopa de legumes e tem macarão macarão no brasil é como legumes sério eu pensei tipo legumes é só legumes vamos experimentar tem coisas estranhas eu acho que abobrinha o cheiro da casa a gente tem mesma sopa na rússia mas eu acho com mais caldo minha mãe fez isso total eu penso que minha mãe fez isso mas quase não tem sopa líquida só tipo como caldo você sabe a palavra bulion porque a rússia a gente chama isso a parte líquida na sopa interessante na rússia a gente considerada isso como comida para as crianças eu lembro total que quando eu era criança minha mãe fez para mim a mesma sopa mesma sopa sopa brasileira para as crianças mas sem abobrinha a gente não tem na rússia nenhuma sopa com abobrinha eu preciso parar porque não vai ter espaço para outras sopas um gosto um dia vou cozinhar essa sopa para meus crianças eles vão adorar próxima sopa vamos experimentar isso não sei que isso isso é isso é sopa meu amigo fala que essa caldo de mandioca caldo de mandioca gente na rússia não existe mandioca eu não tenho certeza que mandioca 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 eu falo certo não tenho certeza que tem mandioca na europa em geral pode ser mas na rússia pessoas não sabem nada sobre mandioca com certeza vamos pesquisar mas isso é sopa parece purê de mandioca cheiro são ótimo ótimo purê de mandioca pimenta e eu acho que tem frango vamos experimentar não posso a tem grandes pedaços de mandioca que eu quero cortar com com colher mas não posso vamos experimentar assim isso é gostoso mas eu não lembro nada parecido esse buleon como você chama buleon no brasil caldo sim caldo esse caldo muito grosso como purê frango essa pimenta doce e mandioca junto são ótimo a gente não tem nada parecido na rússia mas não entendo nada na verdade sobre suas sopas gente porque o op eu até tem sistema para entender sopas brasileiras tipo tem sopa caldo creme dede 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 porque na rússia tudo isso é só sub 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 você entende alguma coisa na minha sistema ai adoro gravar vídeo sobre comida só eu poderia comer só e gravar cada dia simplesmente e última sopa mas provavelmente principal porque meu amigo falou lá é preto porque meu amigo falou que eu precisa pagar mais atenção para essa sopa preto nossa senhora vamos experimentar tem cheiro de comida ásia central você sabe alguma da usbiquestana não sei porque tem muitas temperos caldo de feijão e sei caldo de feijão vamos experimentar seu gosto de temperos fala secreto se você quer quebrar o coração da menina russa casinha pra ela caldo de feijão nossa que bom não tem nada parecido na rússia eu sinto alguma camílio sinto salsinha porco sopa menos bonita na mundo mas mais gastoso que eu comi hoje esse sopa eu adorei mais do que outros primeiro lugar mas gente tradicionalmente na rússia a gente come sopas mais líquido mais líquido não tem nada parecido sopa mais popular na rússia é sopa de bteraba e sopa de ervilha isso eu quero finalizar lugar número 3 sopa de legumes número 5 caldo de mandioca e primeiro lugar você meu querido caldo de feijão gente agora meu inverno está no fogo só não entendo total como você fazendo isso caldo de feijão tipo isso é peru de feijão com água sim fiesta da sopa está aqui adorei muito obrigada pelas suas recomendações vejo você na próxima vídeo beijo no coração gente tchau tchau eu finalizei tudo o caldo de feijão é comida da deus e agora eu entendi o que me lembra essa sopa esse tipo como comida indiana você sabe como cara e com outras especiarias o que eles usam tão cheia de especiarias comida com personalidade e aí e aí e aí e aí